Diário da Segunda Guerra Mundial, dia 23 de outubro de 1939 Em um trágico acidente no Mar do Norte, o cargueiro sueco Albânia colide com uma mina marítima, resultando no naufrágio da embarcação Infelizmente, duas vidas foram perdidas entre os tripulantes a bordo No Golfo do México, o petroleiro alemão M. Friedrich enfrenta o destino igualmente trágico Ao ser interceptado no canal de Yucatán por dois contra-torpedeiros das nações aliadas, a própria tripulação decide afundar a embarcação Enquanto isso, ao norte de Murmansk, na União Soviética, a tripulação alemã que assumiu o controle do navio americano City of Flint Foi buscar refúgio em Murmansk devido a densa neblina no mar de Baren Inicialmente, os russos detiveram a tripulação alemã e garantiram ao capitão americano que o navio seria liberado Assim que os documentos apropriados fossem preparados No entanto, a situação mudou após uma intensa pressão ruída de Berlim Na frente ocidental da Alemanha, a possibilidade de uma ofensiva antes da próxima primavera parecia cada vez mais improvável Por esse motivo, o primeiro ministro francês, Edouard Dalladier, decide conceder licenças de 8 a 10 dias Para os soldados franceses a cada 4 meses, com uma forma de proporcionar um breve descanso em meio à guerra Em Moscou, representantes soviéticos e finlandeses se reúnem para discutir revisões de fronteira No entanto, as negociações mostraram pouca mudança nos termos oferecidos por ambos os lados Indicando a complexidade da situação Diante da falta de apoio adequada por parte da administração civil e dos outros ramos militares O governo alemão envia o memorando aos comandantes-chefes da força aérea e do exército Assim como aos ministros envolvidos O memorando deixava claro que todas as medidas para atacar a navegação mercante e os recursos econômicos da Grã-Bretanha Deveriam ser conduzidas através da inteligência do exército alemão Isso permite ao almirante Eric Heider pressionar por um relaxamento das restrições ao fundamento de navios neutros que negociavam com a Inglaterra Enquanto o mundo enfrenta a devastação da guerra A revista Life publica uma série de 15 fotografias tiradas por Julian Bryan Mostrando os horrores vividos em Varsóvia, na Polônia Essas imagens capturam a realidade brutal e o sofrimento enfrentado pelos habitantes da cidade E por fim, nos Estados Unidos, os resultados de uma pesquisa foram divulgados Revelando a opinião pública sobre a guerra Quando questionados sobre qual lado gostariam de vencer o conflito Impressionantes 84% dos americanos entrevistados apoiam os aliados Enquanto apenas 2% expressaram apoio à Alemanha A pesquisa também indaga se os Estados Unidos deveriam fazer tudo o que estivesse ao seu alcance Para ajudar a Inglaterra e a França a vencer a guerra Sem se envolver diretamente no conflito Nesse caso, 62% dos entrevistados responderam afirmativamente Enquanto 38% discordaram dessa abordagem Esses resultados refletem o sentimento predominante entre os americanos naquele momento Com uma ampla maioria apoiando os aliados Uma postura cautelosa em relação à entrada direta na guerra Obrigado por ver o vídeo até o final Se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo Se inscreva para continuar recebendo notificações dos próximos dias dessa guerra E não se esqueça de maratonar todos os vídeos dos dias anteriores Garanto a vocês que esse é o conteúdo sobre Segunda Guerra Mundial Mais detalhado de toda a internet Fiquem na paz e até amanhã A voz, câmbio e desligo E aí